Olá amigos e amigas do Comércio Exterior, eu sou o Trader Carlos Moura, estamos começando mais uma semana e mais um vídeo para você, um conteúdo para ajudar você a se desenvolver no Comércio Exterior. Esse mês é o mês da tecnologia em nosso canal, você assistiu o nosso primeiro vídeo, dicas práticas que eu peguei com o pessoal do Google. Essa semana continuamos falando a respeito de tecnologia, sobre marketing digital e você vai receber um conteúdo de muita qualidade para que você entenda a importância de promover a sua marca. Então eu aconselho que você fique nesse vídeo até o final. Mas quero te dizer mais algumas coisinhas, se essa é a sua primeira vez visitando esse canal, se inscreva agora, clique também no sininho das notificações e semanalmente você vai receber um conteúdo de qualidade para ajudar você a se desenvolver no Comércio Exterior, seja na exportação ou na importação. Nós falamos aqui de tecnologia, de marketing, de acesso a mercados, falamos de processo aduaneiro, a legislação aduaneira brasileira e mundial, tudo para você se desenvolver. Então fique ligado com a gente, procure também compartilhar e se no final você gostar do vídeo, dá teu like, é importante porque com o teu like o YouTube vai saber que é um conteúdo de qualidade e vai compartilhar com muita gente aqui no Brasil e no mundo, tá bom? Então fique no vídeo até o final. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para o seu projeto de exportações. Quem não gostaria de ter sua marca conhecida no mundo inteiro, pelo menos nos países que você deseja exportar os seus produtos. Todos nós, não é verdade? E o marketing digital é a grande ferramenta que pode alavancar a sua marca pelo mundo. É essa tecnologia que nós precisamos aprender e hoje eu vou falar de três ferramentas muito poderosas para que você possa alavancar a sua marca. A primeira ferramenta é, sem dúvida nenhuma, ter um site poderoso. Você precisa construir um site, tá? Muito bem feito, um site moderno. E como que nós fazemos um site moderno? A primeira coisa é que o seu site, ele precisa ser compatível com o ambiente mobile. Porque estatísticas do Google hoje mostram que a maioria das pessoas está conectada com o celular, com o smartphone, o dia inteiro e acessa mais de 200 vezes o seu smartphone. É altíssimo o uso, a utilização do smartphone. E se o seu site, ele não for compatível com o ambiente mobile, é o que a gente chama de site responsivo, que você pode usar tanto no tablet, como pode usar no laptop, no seu desktop e no mobile. Ele se adequa em qualquer ambiente, chama-se de site responsivo. Isso é uma tecnologia, um código que faz com que o seu conteúdo, o seu site, o seu website, ele possa ser lido facilmente em qualquer ambiente tecnológico que você queira acessar o conteúdo. Mas, sem dúvida que o mobile é a prioridade, tá? E qual é a dica que eu dou pra você? Qual é a ferramenta que eu dou pra você modernizar o seu site? Existe uma plataforma, tá? Chamada WordPress, tá? WordPress é uma plataforma americana, onde você pode desenvolver sites, que é sites com o recurso de blog, pra você também escrever informações sobre o seu produto, sobre a sua empresa, porque é muito importante você se relacionar com a sua audiência. E o WordPress te dá a condição de fazer um site relativamente barato. Você pode encontrar profissionais hoje no mercado não tão caros, que podem fazer um site muito legal, porque existem temas, né? Temas são pré-programas que já têm um modelo muito bonito, feito por designers americanos, indianos, alta tecnologia, e você pode comprar isso de forma muito barata, por 40, 50, 60 dólares, e depois você customiza com as informações da sua empresa, tá? Então, qual é o trabalho? De você procurar muito bem um tema que seja moderno, parecido com aquilo que você gostaria de expor, né? De acordo com o produto que você vai exportar. Eles, a maioria dos temas, já são responsivos, ou seja, vão rodar o seu site em qualquer dos ambientes, e pronto! Você aí já vai estar com um site muito legal. Outra coisa importante dentro do seu website, é que o programador que vai customizar o seu website, ele tem que ter conhecimento de SEO. S-E-O. O que é isso? É a tecnologia para fazer com que o Google, ele encontre o seu site. Então, você tem que colocar alguns códigos dentro do seu website, dentro da programação, dentro da codificação do seu website, para que os robôs do Google encontrem o seu website. Então, se o seu programador, se o seu analista de sistemas não conhecer técnico, vai ficar um pouquinho difícil. Então, procure saber disso. Com essas dicas, você, com certeza, já vai ter um site bem legal. E a última sugestão que eu te dou é o seguinte, ponha fotos de alta qualidade. Se você não usar fotos de alto impacto sobre a sua empresa, sobre o seu produto, não vai chamar a atenção a imagem, que é muito importante no seu processo de comunicação. Invista num bom fotógrafo, com a câmera profissional, de altíssima resolução, para que a imagem da sua empresa espelhe aquilo que realmente é. Procure tirar fotos reais, não vá tirar fotos que não sejam reais. Tem que ser a realidade, porque a gente não está fazendo propaganda enganosa. Mas é muito importante a qualidade da foto. Com isso, um bom conteúdo. Não precisa escrever demais. Mas, sem dúvida, isso vai fazer com que os seus clientes busquem, consultem, conheçam a sua empresa. E, obviamente, eu já falei disso em vídeos anteriores, o seu site precisa ter, pelo menos, dois idiomas além do português. Precisa estar em espanhol e em inglês. Mas, se você não puder fazer os dois idiomas, você pode começar pelo espanhol. Eu sugiro o espanhol, porque a América Latina deveria ser os primeiros mercados para o seu produto. Com algumas exceções. Então, faça o site espanhol e português, já vai estar bem legal. E, depois, você faz em inglês, e aí você já vai estar antenado com a maioria dos mercados mundiais. Tá bom? Então, essa foi a primeira dica. Agora, vamos para a segunda dica. Segunda dica é a presença no Google. Como que você pode ter presença no Google? Porque, se o seu site hoje não aparece no Google, fica complicado você ser achado facilmente. Então, algumas dicas para que você possa ter relevância no Google. Primeiro, o AdWords, que você pode comprar palavras-chave no Google, fazer um investimento direto, para que as palavras-chave, por exemplo, sapato. Se você exporta sapato, você pode comprar essa palavra. E, quando algum cliente for fazer uma pesquisa sobre sapato, vai aparecer você lá. E você pode fazer isso, não só no Brasil. Você pode comprar palavras-chave também, em países que você deseja estar presente. Então, por exemplo, você quer exportar para o Peru. Você pode comprar a palavra sapato, se escreve diferente, num país como, por exemplo, o Peru. O Google pode vender dessa forma. E isso vai fazer com que você tenha já uma relevância paga. A outra forma é você, de forma orgânica, criar relevância para o seu site. Como você faz isso? Você tem que fazer com que as pessoas consultem o seu website. Programação, para poder os robôs do Google te encontrar. Mas, conteúdo. Existem técnicas para que você gere conteúdo e faça com que o Google busque as palavras que você está escrevendo dentro do seu website. E, se aquilo interessa para a sua audiência, o Google vai tornando em evidência. Então, você precisa criar conteúdos que tenham relevância para o Google. E isso é um processo de pesquisa. Quanto mais conteúdo você coloca no seu site, por exemplo, você posta vídeos pelo YouTube, que pertencem ao Google também, isso vai fazendo com que o rating do seu conteúdo, do seu website, seja valorizado pelo Google. E você vai criando evidência no Google. É fundamental que você seja conhecido no Google. Outra forma também que você pode fazer, como, por exemplo, o Alibaba. São portais de produto que você pode pôr o seu produto lá. E isso também cria relevância no universo da internet. E, sem dúvida, você pode ser achado pelo Google através da sua presença no Alibaba. como exemplo que eu estou falando. Então, ter presença no Google é fundamental, porque se o seu site estiver na primeira página do Google, sem dúvida, você vai receber inquiries, ou seja, propostas de compra para o seu produto. Então, essa é a segunda dica que eu dou. Tenha presença no Google. E agora, vamos para a terceira dica de hoje, que é a presença nas redes sociais. Esse é um fenômeno moderno. Realmente, a presença nas redes sociais do passado recente, principalmente para os negócios B2B, ou seja, de empresa para empresa, isso nem se falava. Ainda é muito novo. Mas, as empresas precisam hoje ter presenças na rede social. E de diversas formas. Você pode, por exemplo, divulgar campanhas de ajuda social que a sua empresa faz no ambiente que ela está. Programas de sustentabilidade. Quer dizer, tudo aquilo que a sua empresa faz que é politicamente correto, como assistencialismo, programas de economia de energia, tudo isso você deve colocar no Facebook. Abrir uma conta no Facebook, divulgar isso. Também as suas atividades sociais podem ser divulgadas no LinkedIn, que é outra plataforma bastante profissional. E você pode divulgar fotos dos encontros da sua empresa, aquilo que a sua empresa faz na comunidade. Você pode fazer a divulgação. Essa presença vai ajudar você. E você pode também divulgar as suas ações nos países que você quer. O Facebook, ele te dá essa condição. Então, por exemplo, você quer exportar para a Colômbia. Você pode começar divulgando ações e produtos da sua empresa no Facebook pago, campanhas pagas, e fazer com que empresas do seu público-alvo da Colômbia vejam o seu anúncio. Isso é possível. Então, eu até aconselho que você tenha alguém na sua empresa dedicado a essa parte de mídias. É uma coisa moderna e importante. É tudo muito novo, mas você precisa dar o primeiro passo. Ter a presença nas redes sociais, mostrando o que a sua empresa faz de bom e que contribui para a sociedade. É um marketing muito importante para que você seja valorizado. E imagine na hora que você começar a exportar e você divulga isso nas redes sociais e a sua clientela do Brasil começa a valorizar e o seu cliente lá fora também. Isso cria uma espiral de otimismo em relação à sua marca, de evidência, de visualização muito grande. Então, invista nas redes sociais porque uma empresa moderna que não está presente nas redes sociais ela não é lembrada. E aquela famosa máxima, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, a presença nas redes sociais ela é fundamental no mundo moderno. Eu aconselho muito que você tenha essa presença como a gente falou, de várias maneiras, seja no LinkedIn, seja no Facebook, outras redes sociais que existem também. Pesquise, invista nisso e com certeza a sua empresa vai ser lembrada no Brasil e fora do Brasil. Então, hoje nós vimos três ferramentas de marketing digital fundamentais para o seu marketing internacional. Fazer um bom website, nós vimos como ter presença no Google e vimos também como ter presença nas redes sociais que assim completam um pacote muito bom de marketing digital para a sua empresa.